Ah! 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 Vou subir Muito além das estrelas Eu quero vir Deus compôs uma canção Lá na Graz 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 A sua mão, quando ele estendeu a sua mão, para mim, eu era pobre e perdido. Temos que agora é o fim, é o fim, é o fim da dor. Aleluia! Aleluia! Amém. Me envolve, me envolve, Senhor Toma-me, eu perto quero entrar Quero estar, quero estar e vou Oh, 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 oh Eu vou acertar Eu vou acertar Eu vou acertar Eu vou acertar Meu Deus! Vocês já vão ajudar junto com a gente? Então vocês vão ajudar, vamos aquecer um pouquinho? Então reflete assim com a gente Vai chegar e vai, pode chegar e vai Chegou, chegou Oh, oh, oh-oh, oh, oh Oh, 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 oh Transcrição e Legendas por Quintena Coelho